A própria audição, de modo a darmos continuidade aos nossos trabalhos. Vamos começar por ouvir a ANA, Aeroportos de Portugal, a qual eu saúdo a sua participação, a sua presença, a sua disponibilidade. Vamos começar por ouvir quem representa a ANA. É o Presidente da Comissão Executiva, o Engenheiro Thierry Ligionier, a quem passa a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom dia, Sras. e Sras. Deputados. É com muito gosto que participo nesta audição parlamentar, desejando contribuir com o maior esclarecimento possível. Em primeiro lugar, gostava de fazer uma ressalva, dizer que nestes temas que são temas de debates importantes, a ANA, obviamente, atua como concessionária de infraestrutura, não interfere no debate político, executa um contrato em conformidade com as disposições legais em vigor. Mas, naturalmente, que partilhamos com o concedente, com o regulador e também com a representação nacional, com o Parlamento, quando existe esta oportunidade de informações sobre as nossas atividades, sobre os nossos direitos e obrigações e meios que temos à nossa disposição para agir. E estes são, muitas vezes, desconhecidos ou, às vezes, confusos. E para lançar luz, como fazemos hoje, sobre as possíveis consequências de uma iniciativa de alteração legislativa ou regulamentar. A primeira coisa a lembrar é que o contrato de concessão da ANA, que foi assinado em 2012, no final de uma crise que atingiu duramente o país, tem como principal orientação o desenvolvimento do tráfego, com o objetivo de estimular a economia e de criar empregos. E nota-se que desempenhamos bem o nosso trabalho, quero acreditar, demasiado bem, dirão alguns de vós, porque, se o tráfego, de facto, traz benefícios para a maioria, também traz incómodos para alguém, alguns. E a questão que nos é colocada hoje é, precisamente, a do ruído causado pelas aeronaves, durante a noite, quando sobrevão áreas que são densamente povoadas. O momento em que está, a questão está a ser discutida na Assembleia da República, é especial, mas acaba por ser uma altura perfeita para este debate, especial porque a indústria dos transportes aéreos está num período de grandes dificuldades, quase num impasse devido à crise do coronavírus, e a poluição sonora, de facto, desapareceu. E, ao mesmo tempo, os aeroportos da Europa perderam 686 milhões de passageiros, entre o 1º de janeiro e o dia 21 de junho, tendo em conta que 1 milhão de passageiros por ano representa aproximadamente 850 empregos de direitos, sabemos que a redução da atividade do transporte aéreo terá um custo significativo em termos de empregos, muito para além do próprio setor, especialmente numa economia tão fortemente dependente da mobilidade aérea. O turismo, de facto, que tem sido um dos principais motores da recuperação econômica de 2014, é a principal custão em jogo, uma vez que 95% dos turistas vinham para Portugal por via aérea. Não pode, portanto, haver melhoratura do que agora para discutir, com pleno conhecimento de causa, os compromissos entre os aspectos econômicos e sociais de um lado e a qualidade de vida da população sujeita ao ruído dos aviões do outro lado, em suma, a entrega intergeral e o bem-estar individual das pessoas sobrevoadas. Senhores e senhores deputados, no quadro constitucional, o poder de iniciativa é vosso e do governo, mas agradeço-vos por me darem hoje a oportunidade para contribuir para um maior esclarecimento nos debates e que, algumas vezes, de facto, são facilmente enviesados pela proximidade de uma disputa eleitoral, polariza sempre as posições, sem que estejam sempre construídas com base no pleno conhecimento do assunto. Vou, portanto, fornecer-lhes alguns elementos, tentando ser sintético para quebrar algumas ideias preconcebidas e surgir algumas linhas de pensamento. Mas, antes de mais, gostava de fazer uma breve referência ao quadro regulamentar e legal em vigor. Temos, de facto, vários instrumentos, um que é geral e um mais específico para cada um dos cinco maiores aeroportos, tendo em conta que Lisboa é o único considerado como uma grande infraestrutura de transporte aéreo e, por isso, tem um tratamento ligamento diferente dos outros. Portanto, o primeiro instrumento, obviamente, é o regulamento geral do ruído e estabelece a proibição de voos noturnos entre a meia-noite e as seis da manhã para todos os aeroportos, exceto os aeroportos abrangidos pelo Decreto-Lei nº 293, que é o caso, de facto, do aeroporto de Lisboa. O Decreto-Lei nº 293, que abrange só as grandes infraestruturas, finalmente prevê a disposição de uma diretiva comunitória sobre a abordagem equilibrada, que é uma abordagem de custo-benefício, define quatro eixos de mitigação do ruído e, no caso específico de Lisboa, mas temos portarias para cada um dos aeroportos, temos a portaria 303A de 2004, que é uma portaria de restrição, que define o número de movimentos máximos no período noturno, prevê também o tipo de aeronaves menos ruidosas que podem operar e que define os casos de força maior e o processo de fiscalização. E, no caso de incumprimento, o regulador deve agir em conformidade junto das companhias aéreas. Portanto, agora queria apresentar-vos algumas estatísticas para que saibam como estas disposições legais e regulamentares que estão traduzidas em números. Vou tentar partilhar o meu o meu ecrão com aquelas estatísticas. não sei se estão a conseguir ver aquela apresentação. Não estamos. Não estão? Não, não. Não estamos, não estamos a ver. Tiare. Não estão. Vou tentar outra vez. Nós estamos a ver, Tiare. Eu também consigo ver. Consigam, consigam, então. Agora sim. Bom, então vou tentar avançar. Peço desculpa pelas dificuldades técnicas. Pronto. Isto são alguns slides ilustrativos do impacto, de facto, do peso que tem o sector da aviação na economia de Portugal. Aqui trata-se, obviamente, da questão da geração de empregos, empregos direitos e indireitos, induzidos e catalíticos, e dos sectores, finalmente, onde estes empregos estão criados. Portanto, estes são dados de um estudo feito pela entrevista em janeiro de 2015. São dados de 2013. Portanto, são um bocadinho antigos. Obviamente, pode ser feita a extrapolação destes dados para o ano de 2019, que teve um tráfego duas vezes superiores àquilo que tivemos em 2013. Portanto, o impacto, de facto, da atividade aérea é muito importante em termos de emprego e de contribuição ao produto interior bruto. O que se consegue ver também é o relacionamento entre o produto interno bruto, de facto, e a conectividade. há uma ligação direta, portanto, avaliada em mais de 80% dos aeroportos europeus. Também o que é importante dizer é a ligação que existe, portanto, entre a quantidade de voos e a conectividade, portanto, e os empregos criados. E aqui encontramos o ratio que já falei, que é para o aeroporto de Lisboa, portanto, que é de aproximadamente 850 empregos para um milhão de passageiros. Pronto. Passando agora numa parte mais detalhada sobre a questão dos voos noturnos, há alguns elementos que vos queria transmitir. No caso de Lisboa, especificamente, temos 91 voos por semana, 13 por dia, que podem ser programados no período entre a meia-noite e as seis da manhã, nos termos da portuguesia 303. 60% destes movimentos são realizados neste horário, e tinham sido programados. Os outros resultam de atrasos ou de antecipações por diversos motivos. Alguns considerados como os estimos nos termos da portaria e outros não e que devem levar, finalmente, à aplicação de controvinações. Estes últimos representaram mais ou menos 16% dos movimentos no período noturno. É importante destacar que 77% dos movimentos noturnos ocorrem imediatamente após ou antes do horário de encerramento. Portanto, aqui conseguimos ver nesta slide as duas barras da meia-noite a uma e das cinco às seis, onde há uma concentração maior destes voos noturnos. 60% dos movimentos noturnos também foram realizados pela TAP e, no caso das duas principais companhias aéreas com aviões baseados em Lisboa, além da TAP, 90% dos seus voos noturnos resultam de atrasos e de regressos à base. Em termos de destinos, notamos de forma genérica que os principais voos noturnos são os voos transatlânticos de regresso à Lisboa, São Paulo e Rio de Janeiro e voos de partida de manhã para a conexão com a primeira onda dos maiores hubs europeus, que é o caso de Amsterdã, de Frankfurt, Paris-Alderbault. Portanto, estes são os elementos que vos queria transmitir. Vou tentar voltar para a câmera. Senhor engenheiro, eu pedi-lhe que concluísse, porque já ultrapassamos os 10 minutos. Sim, vou tentar concluir rapidamente. Portanto, o que é que a ANA pode fazer para conseguir finalmente os objetivos de redução do impacto do ruído, porque de facto são elementos importantes para nós, para a ANA em particular. O bem-estar das populações envolvidas do aeroporto também, uma temática importante para nós e a pergunta se coloca o que é que nós podemos fazer para conseguirmos esta mitigação dos impactos do ruído. Em primeiro lugar, comecei a minha exposição dizendo que a ANA executou um contrato em conformidade com as disposições legais em vigor e é comum as pessoas atribuírem um papel da ANA que é maior daquilo que lhe é conferido realmente pela lei e pelo contrato de concessão. E é bom relembrar que a responsabilidade legal da ANA na questão do ruído é principalmente de medir impactos, informar o regulador sobre possíveis incumprimentos e propor planos de ação para mitigar os efeitos do ruído dos aviões. A implementação destes planos depende muitas vezes da colaboração com outras entidades, pois o nosso campo de intervenção de direitos são as infraestruturas no chão e as coisas naturalmente são inócuas em termos de ruído. O ruído é produzido obviamente pelos aviões que nós não operamos nem são os nossos ativos. Portanto, as ações de mitigação são principalmente orientadas na alteração do comportamento operacional dos operadores, ou seja, nos incentivos econômicos para que haja evolução de frotas para aviões com melhor desempenho ambiental, por exemplo. Na proteção dos receitores, aqui estou a falar de isolamento acústico das fachadas dos edifícios nas zonas afectadas. E do nosso lado mais diretamente, nós como infraestrutura aeroportuária, a evolução das infraestruturas aeroportuárias para permitir uma maior capacidade de recuperação dos atrasos. Temos visto que os atrasos acontecem durante o dia e finalmente empurram de alguma forma algumas operações durante o período noturno. Portanto, a ideia, e nós estamos a fazer isso por exemplo com as obras que estão em curso das saídas rápidas no aeroporto de Lisboa, a ideia é podermos ter uma maior capacidade dos atrasos criados durante o dia para evitar que estes atrasos possam deslizar durante o período noturno. E para os dois primeiros pontos, mas não quero alargar, talvez ter a oportunidade de fazer isto na fase de perguntas, a ANA fez propostas para a alteração do comportamento operacional dos operadores e a questão da proteção dos receitores. Uma coisa importante, obviamente, é a transparência, já sei que foi conversado durante audições parlamentares anteriores, é a nossa vontade também, nós temos aqui em preparação a criação de um sítio web de informação para as comunidades envolventes dos... e partilhar, de facto, a informação sobre estatísticas do ruído e ações tomadas para a mitigação. Agradeço o tempo que me foi dado e peço desculpa por ter escendido um bocadinho este tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão Executiva pelos seus contributos. Aproveitava para lhe pedir também a apresentação PowerPoint que nos apresentou, que nos pudesse disponibilizar para o nosso grupo de trabalho. O meu muito obrigado. Entretanto, vou passar a palavra à Ground Force, que está representada pelo Sr. Presidente Executivo, Eugênio Paulo Neto Leite, e pelo Diretor-Geral de Operações, Dr. Arafat Tayod, espero ter pronunciado bem o nome e agradecer-lhes também pela vossa presença e pela vossa disponibilidade. Muito obrigado. Em primeiro lugar, muito boa tarde. Agradecemos aqui a oportunidade e as boas-vindas a todos. Muito obrigado também por nós nos deixarem aqui falar um pouco sobre isto. Embora, em boa verdade, em bom rigor, este é um tema que diga muito mais respeito às companhias aéreas e à infraestrutura aeroportuária, nós temos aqui um trabalho de servir os nossos clientes e de estar preparados para isso, para os servir e para atender os aviões e os passageiros assim que seja necessário. Para vos dar um pouco um enquadramento, sem querer aqui repetir muito os dados que o TRI deu, mas os nossos reportagens ao ano 2019, eu vou utilizar aqui uma medida, é a medida que normalmente meia da atividade do aeroporto é o movimento, o movimento é uma aterragem e uma desculagem, portanto, os nossos clientes tiveram programados para o ano de 2019 158.446 movimentos, o que dá uma média diária de 434 movimentos por dia. Desses 434 movimentos por dia e média, o que está programado para ocorrer durante o período do Night Carfield são 13 movimentos por dia. Em boa verdade, ou seja, isto daria desses 158.446 movimentos por ano, na realidade 4.866 movimentos durante o ano ocorreram, estavam programados para a ocorrência no período do Night Carfield. Na realidade, ocorreram 5.968 decorrentes de algum caos ou de alguma complexidade e de alguns problemas que existiram e que são do conhecimento de todos de alguma saturação do tráfego aéreo na Europa em particular e no mundo em geral, passámos de uma média prevista de 13 movimentos diários para 16 movimentos diários. Portanto, esta é um pouco a dimensão das companhias, das 48 companhias que nós servimos no aeroporto de Lisboa e estou apenas a referir estes valores para o aeroporto de Bento Elgade foram estes os dados. Temos casos de situações quer de voos que têm a sua descolagem prevista durante o período do Night Carfio, temos alguns voos que estão programados para isso, nomeadamente os voos para Paris e para Amsterdão todos os dias estão programados para sair durante o Night Carfio e temos depois algumas, também alguns voos que estão e que regressam aqui a aeroporto de Lisboa durante esse período, tal como o TRI muito bem que acabou ali por explanar um pouco as origens dos aviões que aqui chegam. No nosso caso, a ocorrência destes aviões tem o impacto destes voos, tem o impacto normal, não muito diferente do que tem o impacto de todos os outros aviões. Um avião, mesmo que o avião saia, esteja programado para sair às seis e meia da manhã, às três e meia da manhã, eu vou ter que ter as pessoas aqui no aeroporto, eu tenho pessoas no aeroporto a noite inteira para alguma eventualidade. Portanto, nós como Angler, em que o nosso trabalho é efetivamente servir os nossos clientes e tratar dos nossos clientes, apenas nos programamos e nos preparamos e, como é óbvio, temos um conjunto de preocupações e tem, ao abrigo do que está nos nossos acordos da empresa e na lei geral do trabalho, depois temos que nos programar, temos descanso e de compensações aos nossos trabalhadores por esses movimentos nesses períodos. E, pronto, e era um pouco isto que eu aqui tinha aqui para dizer, o nosso modesto contributo, era darmos um pouco, mais uma imagem da dimensão do que é que estamos a falar. Portanto, em 158.446 movimentos no ano, apenas 4.866 movimentos no aeroporto de Lisboa, portanto, este é um repito só para o aeroporto de Humberto Delgado, é que estão programados para que ocorram durante o período do Night Prefield. Muito obrigado por todos os vossos contributos e pela maneira sintética como fizeram a vossa intervenção. Passo a palavra à entidade da empresa Portway, a qual está representada pela administradora delegada, a engenheira Helena França. Também aproveito para agradecer a vossa presença e passo-lhe então a palavra. Muito obrigado. Muito boa tarde, boa tarde a todos. Muito obrigada, senhores deputados, por esta oportunidade também de partilhar convosco o que é que é a atividade da Portway. Relativamente às questões do que é que representa o impacto da nossa atividade e na nossa atividade dos voos autunos no aeroporto de Lisboa, eu não vou repetir muito daquilo que já foi dito pelos meus antecessores, vou só dar um bocadinho a realidade da Portway que tem algumas diferenças face ao que a Ground Force acabou de explicar. Na verdade, no âmbito da Portway o impacto é ainda mais pequeno relativamente à nossa atividade dos voos que acontecem durante a noite. à atividade da Portway nós temos cerca de 80 clientes, desses 80 clientes durante o ano 2019 apenas 3 tiveram voos planeados que era o período noturno, para o período entre a meia-noite e as seis da manhã. Nós tivemos em 2019 338 movimentos, tal como o Mijina Pauleta acabou de explicar, são voos, são aterragens ou a descolagem a partir do aeroporto de Lisboa que aconteceram nesse período noturno. Desses 338 um terço eram movimentos que já se encontravam planeados, os outros dois terços resultaram de atrasos ou antecipações relativamente à hora programada do voo. Portanto, a dimensão daquilo que é o impacto na nossa atividade é relativamente limitado. Os nossos clientes têm um perfil muito daquilo que nós chamamos point-to-point, portanto, são deslocações entre dois aeroportos que normalmente não têm ligação, o destino final é Lisboa ou a cidade destina a partir de Lisboa e é um perfil que é muito neste caso não acontece em período noturno. O que é que são os principais quais são as principais atividades que acontecem neste período? São essencialmente atrasos, já foi explicado, são atrasos como resultado da atividade do dia que culmina no atraso de um voo que vai para além da meia-noite ou os voos de longo curso que é muito frequente a existirem antecipações. Temos vários clientes com os voos que estão programados para as seis e um quarto da manhã e por vezes pode antecipar uma hora dependendo das condições do voo que encontram podem ser no sentido dos voos serem mais curtos do que estava previsto e a aterragem acontece antes da hora que estava planeada. Portanto, são essencialmente estes os motivos. como conclusão e os dois comentários que nos sugerem a possível restrição dos voos noturnos temos dois essencialmente. Em primeiro lugar isto é um tema essencialmente de gestão de slots e a limitação deste período de aterragem tem duas consequências. Uma, obviamente limitar a capacidade do aeroporto, essa limitação da capacidade do aeroporto potencialmente diminui a atividade por um lado e por outro pode diminuir a atratividade do aeroporto enquanto destino para as companhias aéreas. O que se pode dizer como impacto potencial numa empresa que serve companhias aéreas será a diminuição também da sua atividade comercial consequente diminuição de receitas de atividade e de postos de trabalho obviamente também terá como consequência uma limitação nesse sentido. A segunda, o segundo comentário que nos sugere é que realmente tendo em conta os números que foram apresentados de termos cerca de 50% dos voos que são voos noturnos não planeados é uma dimensão que tem que ser sempre tida em consideração pois nós nunca vamos conseguir evitar essa quantidade de voos que resulta de uma disrupção que é infelizmente natural nesta atividade. Portanto, vamos ter sempre voos que vão acontecer no período entre a meia-noite e as seis da manhã sendo que também no que diz respeito à atividade do Leila e conforme a Ground Force já explicou nós temos sempre alguns trabalhadores durante a noite para garantir que são assistidos esses voos que acontecem por antecipação ou por atrás no período noturno. Portanto, eram estas as duas questões que eu gostaria de salientar como comentário geral mas fica à disposição qualquer questão que possam ter. Muito obrigada. Muito obrigado Sra. Engenheira Helena França pelos seus contributos. Vamos passar aqui à ronda das intervenções. Relembro-vos Srs. Deputados que a ronda é de três minutos cada grupo parlamentar. Vamos começar pelo grupo parlamentar do PS com a Sra. Deputada Marida Luz Rosinha. Faça de favor. Muito obrigada Sr. Coordenador. Uma saudação desde logo aos representantes da ANA, da Ground Force e da Porto Aie e dizer que os contributos foram interessantes sendo que no entanto todos eles reconhecem alguma dificuldade reconhecem o problema em si atribuem desde logo àquilo que são incumprimentos dos horários previstos e dar conta também que principalmente na exposição do engenheiro Thierry Ligonier percebemos que a situação não é de fácil transposição não é de fácil ultrapassagem e que a engenheira Helena França veio agora confirmar quando diz que resolver isto é limitar a capacidade diminuir a atividade consequentemente com resultados económicos negativos diria eu mas eu pergunto a questão que quero colocar é muito concretamente esta e serve aos três pessoas reconhecemos todos que há um problema no que diz respeito à qualidade de vida das pessoas que residem em Lisboa e na sua periferia e que são afetadas diariamente pelo grande número de voos e particularmente voos noturnos sendo que os voos diurnos também causam problemas mas no caso concreto as perturbações do sono verifica-se que esse número de voos ultrapassa largamente aquilo que está previsto na legislação nesse sentido apesar de uma ou outra vez a entidade reguladora ter uma ação punitiva sobre os incumprimentos a verdade é que isso resulta quase em nada e não evita que eles aconteçam e portanto a minha pergunta é esta que medidas entendem preconizar para além do esforço no sentido de cumprir horários porque percebemos que se cumprissem horários se calhar não estávamos com esta discussão hoje aqui porque seriam cumpridos os limites estabelecidos ou então nem sequer seriam atingidos para os voos noturnos quando se refere por exemplo a possibilidade de e o Engenheiro e RRI referiu isso de virmos a reforçar aquilo que são em termos acústicos aquilo que são os edifícios abrangidos percebemos que estamos a falar de uma coisa ciclópica e quase impossível de atingir nesse sentido e embora este momento não seja o momento ideal para fazer esta discussão porque nesta altura não há voos noturnos mas também não há voos diurnos eu pergunto como é que tem equacionado isto junto dos vossos clientes já que trabalham para a entidade que efetivamente tem este contrato muito obrigada Sr. Cordo Muito obrigado Sra. Deputada por ter cumprido exatamente o tempo que lhe foi proposto vou passar a palavra ao Sr. Deputado do PSD ao Grupo Parlamentar do PSD ao Sr. Deputado Dr. Nuno Carvalho Muito obrigado Sr. Coronador bom antes de mais começar aqui por agradecer aos representantes da ANA da Ground Force e Portway e diretamente às questões é evidente que esta desejação nós estamos aqui a discutir ela se fosse diretamente aplicável impediria a atividade económica proveniente de todas as pessoas que nos chegam através destes voos aéreos e teria um impacto significativo no nosso país isto dentro de um quadro de funcionamento de normalidade que todos nós pretendemos que regressa em breve ora isto significa o que? Significa que nós estamos aqui a tentar medir aquilo que é a conciliação entre a questão ambiental e a questão económica nós temos dados muito concretos da questão ambiental eu diria que até bastante detalhados é fundamental perceber e vejo que isso foi uma preocupação dentro daqui dos diferentes empresas naturalmente que a TAP poderia trazer aqui essa creche maior mas é fundamental perceber o alcance económico sendo certo que todas as entidades envolvidas têm preocupações ambientais e o alcance económico é importante porque há um papel legislativo e há um quadro de atuação do papel legislativo o quadro de atuação é o quadro em que nós verificamos e aqui eu começo a entrar nas questões se o aeroporto Humberto Algado na sua localização é um aeroporto que devido à sua localização se consegue ter maior atratividade se consegue ter maior competitividade pela localização que tem e esta é uma pergunta que faço à ANA se também aumentando o volume de aviões que neste momento poderá vir a ser moralidade num quadro de normalidade se aumentando o número de aviões e estando prevista uma aplicação do aeroporto da ANA como de resto está prevista se a ANA pretende fazer um estudo de impacto ambiental com essa mesma aplicação uma vez que isso foi uma das matérias que foi aqui discutidas e foi trazida criou até pela Associação Zero e se este estudo de impacto ambiental caso venha a pretender fazê-lo ou não se puder responder a esta questão se este estudo de impacto ambiental terá em conta o número de voos que atualmente a direção permite dentro das seções que ocorrem repito dentro das seções que atualmente estão permitidas e por último lugar a ANA trouxe-nos aqui alguns dados económicos sobre o que é competitividade e o fator económico que é gerado pelas pessoas que chegam e aterram em Portugal por via aérea sendo certo que a Grande Força e Porto Aie também explicaram que isto está diretamente relacionado com a atividade económica e portanto a minha questão é se é possível nós percebermos que para terminar senhor Coronador percebermos que se existisse uma limitação dentro daquilo que está no regulamento europeu que impede voos da meia-noite até às três da manhã se essa limitação viesse a ser implementada se nos poderiam explicar aquilo que poderia ser o impacto económico no que diz respeito às suas atividades ou então enfim estão estruturados para que possa existir um quadro objetivo que impeça os voos nessa janela horária ou então existe um impacto económico negativo que porventura poderia ter consequências no que diz respeito àquilo que é a atividade das empresas Muito obrigado senhor Coronador Muito obrigado senhor Deputado passo a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda senhor Deputado Nelson Peralta Sr. Coronador antes de mais queria agradecer os contributos e acima de tudo a informação quantitativa que o engenheiro Thierry Lenri o engenheiro Paulo Neto Leite e a engenheira Helena França nos trouxeram como é público o Bloco de Esquerda defende um modelo de gestão aeroportuária diferente daquele que nós temos neste momento mas o grupo de trabalho tem um objeto confinado e é sobre esse objeto que quero fazer perguntas o Bloco de Esquerda e também um outro partido apresentaram propostas para impedir voos salvo voos casos de emergência e outras razões entre a meia-noite e as seis da manhã é esse o objetivo e o que nos deram aqui conta é que há bastantes voos ainda entre a meia-noite e as seis que ou estão planeados ou que é em cumprimento de horários o que eu queria perceber também é se estes em cumprimento de horários não era possível reorganizar o sistema ou mesmo ter uma maior previsão do que irá acontecer para reduzir os voos noturnos por incumprimento de horário em relação aos restantes obviamente a proposta do Bloco de Esquerda é também que eles deixem de existir e aquilo que nós queríamos perguntar é se nos podiam também dizer o que é que consideram útil para melhorar a caracterização da lei nomeadamente no caso concreto nos casos atendíveis para que haja voos entre a meia-noite e as seis se nós se o Parlamento decidir proibir esses voos quais é que são os casos que se justificam que haja exceção certamente voos de emergência mas quais os outros se também tem algumas propostas que permitam-nos ajudar a melhorar a qualidade de vida das populações que vivem na zona circundante do aeroporto de forma a terem menos ruído nas suas casas obviamente reduzindo ou readaptando a atividade portuária durante a noite acima de tudo nós estamos num momento singular porque estamos num momento de relativa paragem dos aeroportos o que significa também que poderá ser mais fácil porventura reorganizar os esquemas de voos para conseguirmos impedir os voos durante a noite e também queria fazer esta pergunta se acham que neste momento é possível reorganizar os horários de forma a impedir os voos durante a noite e por último a questão do que nos preocupa do eventual alargamento do aeroporto e perguntar primeiro se será feito um estudo de impacto ambiental e em segundo se é expectável que esse alargamento tenha um agravamento das condições de vida das populações circundantes nomeadamente a nível do rio obrigado Muito obrigado Sr. Deputado vamos passar para a última ronda é a ronda das respostas ou intervenção final de cada entidade a qual relembro que tem entre 3 a 5 minutos para as respostas passo então a palavra a Ana Aeroportos através do Presidente da Comissão Executiva o Engenheiro Engenheiro Thierry de Junier Muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado vou tentar responder espero que tenha apanhado todas as perguntas portanto a primeira pergunta foi relativamente às medidas para serem cumpridos os horários como é que nós pretendemos atuar para que neste sentido é importante dizer que a Ana não tem não tem possibilidade de autorizar ou impedir um movimento de uma visão e nunca temos o contato direito com os aviões quem tem esta possibilidade são os controladores aéreos portanto para serem cumpridos os horários nós temos um conjunto de propostas que são mais relacionados com o facto de incentivarmos os bons comportamentos por parte dos operadores aéreos bons comportamentos mas de facto é a utilização de uma frota com melhor desempenho ambiental uma pegada sonora inferior e o cumprimento e o cumprimento dos slots das fechas horárias que lhes foram entregues para ajudar ao cumprimento das fechas horárias que tem a ver muitas vezes com questões de atrasos nós fazemos o nosso próprio trabalho em termos de infraestruturas e estão neste momento a serem realizadas as obras no aeroporto de Lisboa elas vão acabar durante o verão que são as obras das saídas rápidas as saídas rápidas têm uma vantagem que permitem finalmente uma utilização mais eficiente da pista e uma capacidade de reduzir atrasos de recuperar atrasos maior portanto estes atrasos não se acumulam durante o dia e os voos não deslizam finalmente as operações não deslizam no período noturno e alivia finalmente a questão do incumprimento por causa de atrasos para o período noturno portanto isto é a primeira a primeira coisa as outras vertentes digamos das nossas propostas que foram incluídas no plano de ação de ruído que estão neste momento em discussão com a agência portuguesa do ambiente é de facto a isolação fónica dos receptores é de facto uma tarefa importante e é preciso para que ela seja realizada definirmos o processo e definirmos uma metodologia de financiamento o que nós temos proposto e acho que a ideia desta proposta é podermos juntar as entidades todas à volta de um conselho consultivo do ruído para definir quais são as prioridades quais são as medidas e qual é o financiamento e o financiamento passaria através da criação de um fundo de mitigação alimentado por uma contribuição por movimento das companhias aéreas isto vai ao encontro de um princípio que é um princípio europeu de poluidor pagador e as modulações que seriam possíveis realizar com esta taxa em função do desempenho dos aviões permitiriam incentivar o comportamento dos operadores no sentido de utilizarem frotas mais modernas e com melhor empenho em termos ambientais portanto acho que isto são os principais eixos da atuação o plano de ação de ruído obviamente consta de muitas propostas a maior parte delas conta com o envolvimento dos nossos stakeholders mas os principais eixos provavelmente os mais eficazes em termos de ruído efetivo para as populações seriam estes falou-se da questão portanto da atratividade do aeroporto de Lisboa obviamente que a sua localização é absolutamente um factório de atratividade absolutamente claro para as companhias aéreas já tinha tido a oportunidade de dizer numa audição parlamentar há algum tempo que era sobre o aeroporto do Montijo que uma das vantagens é a proximidade porque de facto é um custo para os passageiros quando eles chegam num aeroporto que é muito afastado e um custo adicional para as pessoas chegarem ao centro das cidades que é muitas vezes o seu destino final e esta vantagem isto tem um custo a distância representa um custo e isto é uma vantagem muito forte para as companhias aéreas porque costumamos dizer que aqui o aeroporto de Lisboa está a 1,50 euro do centro da cidade se medimos a distância em termos econômicos para os passageiros portanto a atratividade sim em função da localização isto é inegável falou-se também aqui da questão do plano de ampliação do aeroporto de Lisboa o que nós temos em curso neste momento é a fase 1 do aeroporto digamos das obras do aeroporto de Lisboa e quero deixar claro que isto não tem a ver com capacidade tem a ver com eficiência operacional e a eficiência operacional tem como objetivo permitir aos aviões menos tempo de rodagem na pista e nas infraestruturas aeroportuais do lado do ar portanto um consumo de combustível e uma emissão de CO2 reduzida isto é a eficiência operacional evitar atrasos também evitar atrasos evita impactos ambientais e melhor qualidade de serviços também para os passageiros através de algumas obras nos terminais portanto não tem nada a ver com as questões de capacidade não estamos em aumento da capacidade estamos a trabalhar para que no dia em que o tráfego que tínhamos em 2019 voltar o tráfego não será não seja recebido nas mesmas condições que seja recebido com menos impactos em termos de ruído dos aviões e que seja recebido com melhor qualidade de serviço nas fases subsequentes fases dois e seguintes que estavam previstas no aeroporto Humberto Delgado obviamente vamos ter que equacionar um bocadinho a estas fases em termos de calendarização e em termos de natureza de intervenções porque de facto o âmbito o nosso âmbito da estratégia das companhias aéreas o tamanho das suas operações no aeroporto Humberto Delgado vai mudar nos próximos anos temos que pensar naquilo que vai ser o futuro mais agradecer que concluísse muito obrigado e em função disso desenhar um plano de intervenção desta natureza e em coerência com estas com estas projeções naturalmente quando vamos entrar nestas fases iremos cumprir totalmente com aquilo que está previsto na lei em termos de licenciamento ambiental e naturalmente os voos que iremos considerar serão aqueles que estão fixados na lei e claramente os 91 movimentos semanais na situação atual o que dá 4700 movimentos mais ou menos anuais acreditando que as ferramentas para incentivar os comportamentos das companhias aéreas serão implementadas naquela altura com eficácia agradeço que conclua senhor engenheiro porque daqui a pouco estamos a duplicar o tempo acho que basicamente falta a sua parte do impacto econômico portanto se virem a ser implementadas limitações adicionais em termos de voos noturnos eu queria chamar a atenção através de dois exemplos bastante rápidos sobre o que poderia ser o impacto das companhias aéreas o primeiro caso por exemplo é um voo de São Paulo que sai de São Paulo de um slot que lhe foi atribuído pelo coordenador de slots brasileiro e porque tem apanho de venda de cauda chega às 5h40 em Lisboa em vez das 6h05 sem autorização este avião teria de voar em círculos até 6h05 queimando combustível e produzindo CO2 um outro exemplo é o do avião baseado em Lisboa senhor engenheiro eu agradecia com a polícia atrasado e não tem autorização para aterrar em Lisboa antes da meia-noite este avião não estará em Lisboa no dia seguinte para arrancar com as suas rotações criando dificuldades obviamente para todos os passageiros que deviam utilizar o avião durante o resto do dia além destes dois exemplos que são muito ilustrativos temos que relembrar que Portugal tem uma posição geográfica que faz que chegar no horário de abertura das empresas nas diferentes capitais europeias é necessário para isso é necessário sair muito cedo de Lisboa isto é muito importante para o tráfego de negócio resumidamente a aplicação de limitações adicionais da flexibilidade operacional nos horários senhor engenheiro está-me a ouvir sim está a ouvir é porque peço desculpa mas já duplicou o seu tempo já vai em 10 minutos eu agradecia que concluísse muito obrigado pela atenção então obviamente não se fará sem impacto forte na operação das companhias aéreas que é particularmente sensível no período em que hoje estamos portanto o nosso entendimento é que no momento em que a concorrência entre os aeroportos vai se tornar mais intensa pela redução da atividade das companhias aéreas o perigo é que para a retoma da atividade em Portugal da implementação destas medidas adicionais é importante mas o bem-estar das populações também e o que nós estamos a dizer é que há um caminho provavelmente no meio a fazer que é de facto baseado nas propostas que nós fazemos no plano de ação de ruído que entregamos à APA Muito obrigado vou passar a palavra à Ground Force na palavra vou dar a palavra ao Sr. Presidente Executivo Sr. Engenheiro Paulo Neto Leite e ao Dr. Arafat Tayob Muito obrigado Muito obrigado embora nenhumas perguntas não sejam dirigidas particularmente diretamente a nós gostámos aqui de fazer apenas e de cumprir escrupulosamente o tempo dois reparos em primeiro não se pode dizer que todos os movimentos que caem dentro do Night Canfield são atrasos ou são por culpa das companhias 3,1% ou seja os movimentos totais do aeroporto de Lisboa 3,1% desses mesmos já estão previstos que ocorram dentro do Night Canfield e há apenas um desvio para 3,8% vamos a falar ali 0,7% dos movimentos totais que ocorrem no aeroporto de Lisboa realmente caem dentro do Night Canfield por alguma questão atraso seja o que for em segundo lugar queria também dizer que é uma questão da indústria e a prática da indústria que é considerado um voo no horário um voo que decola ou que aterre até 15 minutos depois do horário que está previsto existem muitos voos mesmo fora do Night Canfield existem voos previstos aterrar no aeroporto de Humberto Calgado às 23h55 ou seja o que quer dizer que o avião aterrar até à meia-noite e dez é considerado na indústria e não é uma questão de particularidade portuguesa é uma questão global o avião está dentro do seu horário está cumprido escrupulosamente do seu horário depois reforçar aqui um pouco o que o que o 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 a algumas das programações existe uma entidade que é a entidade que faz a coordenação nacional de slots não é nenhum das entidades que aqui está portanto nós todos participamos mas alguns desses slots estão são definidos assim dados as diferenças horárias que existem reforçando apenas que o o Tia Rui mencionou mas não nos podemos esquecer que um avião para chegar a Frankfurt Frankfurt já está uma hora à nossa frente Madrid já está uma hora à nossa frente para Madrid não há grande preocupação porque estamos a falar de uma hora de voo para Amsterdão estamos a falar de três horas e meia de voo para Paris estamos a falar de duas horas e meia de voo portanto se o avião sair só às seis já só chega lá às dez ontem portanto a pessoa já perdeu amanhã e esse é que é o enquadramento portanto estes treinos promenores são muito importantes relativamente aos impactos que isso possa ter e à comodidade eu apenas poderia acrescentar aquilo que são common sense acho que não é para isso aqui que me pediram do ponto de vista técnico estas são as questões que nós gostávamos de aqui deixar portanto lembrando-nos nós somos até contratualmente e em termos de indústria somos obrigados a respeitar esses a esses 15 minutos e se o avião está previsto aterrar às 23.75 até à meia-noite e dez ele está no horário em qualquer lugar do mundo muito obrigado muito obrigado senhor engenheiro agradeço-lhe também por ter cumprido o tempo que lhe foi estipulado passo a palavra à Porto bem a palavra à administradora delegada a engenheira Helena França passo a favor muito bem muito obrigado eu só acrescentaria aqui um ponto que falou-se de o que é que se poderia que ações poderiam desenvolver para melhorar no fundo o planeamento e a articulação entre horários previstos e horários efetivos por forma a não ter tantos vulgos dentro do horário noturno que não se encontravam planeados eu só faria aqui dois dois pontos um relativamente àquilo que são os incentivos das companhias aéreas elas têm um objetivo muito claro é ter os aviões parados o mínimo de tempo possível se tomarem como exemplo a EasyJet é uma companhia que tem por objetivo ter os aviões no chão apenas 30 minutos portanto ter uma rotação muito rápida para otimizar a utilização dos aviões portanto a intenção de cumprir horários é muito clara relativamente às companhias aéreas é um objetivo que não é questionável portanto não temos muito como mudar aqui a mentalidade de que ela já de facto existe o que nós de facto podemos discutir é que incentivos é que podem ser criados ao nível de penalidades taxas etc que façam com que sejam introduzidas algumas folgas no planeamento de forma a conseguir isso com certeza que é possível e é uma avaliação que pode ser feita seja do ponto de vista de introduzir alguma penalização como está previsto ou mesmo uma uma diferenciação de custos ou taxas de acordo com os horários em que os voos acontecem isso fica uma sugestão nesse sentido agora também gostava de salientar que o planeamento na aviação é um exercício complexíssimo Paulette referia por exemplo que o TMI um horário que é atribuído em pelo coordenador de slots brasileiro que depois tem que coincidir com aquilo que é disponibilidade vista pelo coordenador de slots em Lisboa e tudo isto tem que encadear com todos os voos que esse avião é suposto fazer ao longo do dia com imensas limitações no processo como sejam a duração do número de horas que cada tripulação pode fazer por forma a não ultrapassar o número de horas regulamentar portanto é um exercício muito muito complexo este exercício de planeamento por isso ou introduzimos mais restrições como sejam não queremos que os voos aconteçam a meio da noite estamos a fazer uma cadeia a montante de disrupção que vai exponenciar a diminuição de capacidade portanto isto tem que ser tido em conta porque de facto o exercício é um exercício que não se resume a ver a realidade de Lisboa é preciso ver todas as ligações que aquele voo tem antes e às vezes por vários dias encadeados portanto o exercício é de facto bastante complexo há um tema técnico que pode melhorar e isso foi aflorado pelo GTRI que é o tema do tipo de aeronaves portanto também é um exercício que pode ser feito no sentido de incentivar a utilização das aeronaves mais ecológicas mais ambientalmente simpáticas do ponto de vista de ruído isso está a ser feito em muitos aeroportos está a ser feito em muitas cidades e é um ponto que também pode ser pensado portanto eram os meus pontos para reflexão muito obrigado muito obrigado engenheira Helena França damos assim por terminado a esta audição quero-vos agradecer a todos vós uma vez mais pela vossa disponibilidade contributos e pelas respostas assertivas que nos deram nesta audição muito obrigado boa tarde muito obrigada boa tarde boa tarde boa tarde obrigado 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 boa tarde